E aí gurizada, quanto faturei no mês de abril só como renda extra? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês quanto que eu faturei só nos aplicativos Uber e 99 Pop como renda extra trabalhando depois do horário do meu serviço, mais sexta e sábado. Nos outros dias eu não estou trabalhando muito por causa da empresa que eu estou trabalhando, está fazendo muito serão. Então eu vou estar mostrando semana por semana aqui e vamos ver se valeu a pena ou não valeu. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Cleito e eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades. O canal é focado em macetes e em ajudar você a faturar mais nos aplicativos. Tá gurizada, sem muita enrolação e vamos aqui para a semana. Vou botar aqui todos os prints aqui na tela para vocês comigo para somar quanto que eu ganhei. Foi bom, gurizada. Foi quase R$5.000 só como renda extra, gurizada. E bem bom, ó. Primeiro print que eu botar foi na Pop aqui. O quanto que eu faturei na Pop vai ficar aí no cantinho da tela. Do dia 1º ao dia 30 eu fiz R$409,00, gurizada. Eu já fiz uma colinha aqui para mim. Aí na primeira semana da Uber aqui, vai ficar passando tudo aí, ó. Dia 1º ao dia 3 eu fiz R$900,00 em 20 corridas. Aí na segunda semana eu já fiz R$1.066,00 com 22 horas trabalhadas. Na terceira semana eu fiz mais R$1.072,00. Essa aqui é na terceira semana. E na próxima semana eu fiz mais R$1.053,00. A última semana foi essa R$1.053,00, gurizada. Então, 1, 2, 3, 4. Bem certinho. Então, aqui, tomando todo esse sprint aqui, eu fechei R$4.500,00 com R$1.99,00 pop. E eu fiz mais R$350,00 de PF, mas eu nem vou somar junto. Mas só para deixar ciente que eu fiz mais R$350,00 de PF. Porque eu tenho um cara que eu levo o Votemail lá, ele sai no sábado de noite. E ele ficou com o meu número e o Votemail ele me liga para me levar ele para Porto Alegre e buscar de noite. E eu cobro mais R$120,00, R$140,00, R$120,00. E nesses R$4.500,00 eu gastei mais ou menos uns R$1.000,00. Nem deu R$1.000,00, mas eu boto umas lavagens que eu lavo o carro também. Porque eu gasto, em média, R$50,00 na sexta, que eu trabalho menos. E no sábado, que eu trabalho mais, eu gasto uns R$100,00, R$120,00, R$130,00. No domingo, às vezes, eu trabalho mais um pouquinho e eu gasto mais uns R$50,00. Nem dá, nem dá R$50,00. Aí, arredondando, eu botei R$250,00 por semana. Então, limpo, para mim, foi R$4.500,00 menos R$1.000,00 de gasolina e lavagem. Me sobrou R$3.500,00, só como renda extra. Para ti que está olhando esse vídeo, serve ou não serve? Para ti que está com o cu na estaca e trabalhando só no teu serviço e não está conseguindo pagar as contas, Uber é uma boa opção como renda extra. Como renda fixa também, para quem vive, tem muita gente que só vive de aplicativo também, é bom. Só tem que trabalhar mais. E os caras vão dizer, mas o Cleiton só trabalha nos horários bons, só nos dias bons de trabalhar, sexta, sábado, domingo, às vezes. Às vezes eu trabalho quarta, mas é raramente quinta eu trabalho, mas nesse último mês eu nem trabalhei quase. E eu faço os valores bons, chega a dar quase R$50,00 por hora média, às vezes, por semana. Porque eu trabalho só nos horários de pico, nos dias bons, sexta é bom, sábado é excelente, sábado é o melhor dia para mim. Então é fácil de fazer um valor alto por hora, porque trabalhando nos dias bons é fácil fazer dinheiro. Mas quem trabalha o dia todo nos aplicativos já sofre bastante, porque o aplicativo não toca direto. Toca, toca, mas é muita corrida podre, você tem que estar selecionando muito corrida. E nos horários que eu trabalho, já de noite e fim de semana, é os melhores horários que toca bastante corrida boa, dá dinâmica e é mais fácil tu fazer dinheiro. Aí os caras vão dizer, então se tu trabalhasse só nos aplicativos, tu ia fazer o dobro. Olha, fazia o dobro, até mais que o dobro se eu trabalhasse só com os aplicativos. Tem época, eu vou deixar até um vídeo recomendado meu aí, que quando eu trabalhava só nos aplicativos, aí eu vou botar um vídeo recomendado. E também, gurizada, eu vou falar para vocês, o meu canal está fazendo um ano agora, dia 5 de maio aqui agora, está fazendo um ano de canal. E eu vou deixar um vídeo sugerido no final desse vídeo, meu primeiro vídeo, que eu peguei uma corrida de 3.0, de 150 reais, de 30 e poucos km. Vou deixar para vocês como sugestão esse vídeo do meu primeiro vídeo do canal e o vídeo quando eu trabalhava só nos aplicativos, quanto que eu fazia por semana. Vou deixar os dois vídeos para vocês assistirem, que é o mesmo estilo que eu trabalho hoje, só tirão, só corrida longa e focando no black. Antigamente, logo quando eu trabalhava, eu não tocava muito black, porque estava meio da pandemia, então eu não tocava muito black. Aí eu fazia bastante Uber e X também. Tá, gurizada, esse vídeo é isso aí, só para falar para vocês que está para ganhar um dinheiro bom nos aplicativos como renda extra. Tem muita gente que está pensando em entrar nos aplicativos como renda extra para complementar depois do seu serviço. É excelente, gurizada, porque o cara trabalha em firma, cada vez o cara ganha pouco, né? É bom e não é, né? Mas o cara, o jeito que está subindo as coisas, todo dia está mais caro as coisas, você vai no mercado e cada vez traz menos coisas, quanto a água, a luz, tudo sobe, né, meu? Então, o cara trabalha só num emprego só, fica difícil, só se tu ganha bem mesmo, 10 mil, 15 mil aí, aí está de boa, meu. O cara que trabalha, ganha aí 3 mil, 4 mil, 5 mil só num serviço aí, tem dois filhos aí, já não dá muita coisa. Você vai ter que estar procurando uma renda extra para trabalhar, tá, gurizada? Para ti que está olhando esse vídeo, não é cadastrado na Uber, está afim de fazer como renda extra. Vou deixar o link da Uber e da 99 Pop na descrição desse vídeo. Usando meu link, tu pode me chamar lá no Instagram que eu vou te dar todas as barbadas, todos os macetes que eu uso, como eu trabalho, vou te ensinar o caminho para te fazer uma boa renda extra nos aplicativos, tá, gurizada? Sem muita enrolação. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até o final e tamo junto, gurizada! Música